O mundo lá fora pode estar contra você, se você estiver do teu lado, você vence. Pode estar todo mundo a teu favor, se você estiver contra você, você perde. Então qual é o que separa? O que separa você do sucesso e do fracasso? É só você. É só você que causa o caos, é só você que causa a ordem. Tudo começa e termina com você. Porque para o universo só existe você. E aquilo que você está pensando o tempo todo está criando futuros potenciais para você experienciar. Agora imagine se tua vida for 100% caos e desordem. Nós temos cerca de 70 pensamentos por dia. Cerca de 70, 75 mil pensamentos por dia. Se uma pessoa está em desordem, em um caos, ela pode ter cerca de 90 mil pensamentos por dia. 90 mil pensamentos. Gente, você tem noção? Quase 100 mil pensamentos, sem com que a gente não se dá conta disso. Talvez você pensasse que você tinha cerca de 10 mil pensamentos. É muito. É realmente muito. Só que o dado mais importante para você entender aonde você está e o que você fez com a tua vida. O dado mais importante é que de 95 a 98% das somas de todos esses pensamentos são iguais ao dia anterior. Então significa que hoje, durante o dia inteiro, você criou a mesma vida que você tinha ontem. Por que você fez isso com você? Porque você não tinha consciência. Porque você não tinha conhecimento. Porque faltou inteligência vibracional. Faltou inteligência consciente do poder que você tem de mudar a tua vida e mais ninguém. Ninguém se importa com você. Eu adoro essa palavra, essa frase. Eu dizia para mim, Elaine, ninguém se importa com você. Elaine, ninguém se importa com você. Por quê? Porque cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida e se importa com a dele. As pessoas até podem se importar com você. Mas e de 0 a 10 quanto? Porque ela tem a vida dela. Ela é a dona da vida dela. A tua vida é você que é o dono. E é você que determina aonde você está indo, aonde você quer chegar, a quem você quer ser. Então, pensa que todos os dias nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de mudar o nosso destino. Porque a vida lá fora, ela é criada dentro de nós, através dos olhos da alma. Só que hoje, você desperdiçou o teu dia inteiro, criando potenciais futuros, criando novos futuros, criando novas realidades iguais. A miserabilidade, a escassez que você foi ontem, durante o dia todo. Então, hoje, você criou mais desses potenciais futuros. Até você entender que você é o dono da tua vida. E que você pode mais, que você nasceu pra vencer. Mas como fazer isso? Como que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu entendi que o maior patrimônio que nós temos, que o maior investimento que a gente faz é conhecimento. E aí, eu deixava de comer para comprar livros. Hoje, eu posso fazer aquilo que eu quiser, posso comprar uma livraria se eu quiser. Eu posso comprar um supermercado, posso comprar aquilo que eu quiser. São escolhas que a gente faz num dado momento, desde que a gente saiba pra onde a gente está indo. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto